Eu abro, Bruno. Infeliz. Oi, Isabela, como está? Tá rindo de quê, Pai Naka? Entra, em que posso ajudar? Vim ver o meu filho. Mas você perdeu a guarda dele. Não quer dizer que eu tenha perdido o direito de visitar o Diego Nicolás? Ah, não. Agora não vou chamá-lo mais de Diego. Agora vou chamá-lo simplesmente de Nicolás. Ah, bom. Vou avisar o Fernando que você está aqui, tá? Ah, então você se conformou em ser posto de lado. Do que está falando? Do seu irmão. Aquele que tirou as duas únicas mulheres que você amou na sua vida. Ele se casou com a Estefânia, teve sete filhos. E agora ele se casou com a Ana e vai ter outro filho com ela. Olha, você já está sabendo. O Fernando tem tudo, Diego. Tudo. E você não tem nada. Está sozinho. E é assim que vai ficar, assim que vai morrer. Mas eu não estou sozinho. Porque eu tenho toda a minha família. Tenho meu irmão, tenho meu pai, os meus sobrinhos, a Ana. Ah, é, tem, tem sim. O que você tem, Isabela? Eu acho que até a sua mãe se afastou de você. O seu filho Diego Nicolás, quando crescer, quando souber o tipo de criatura que é a mãe dele, vai te odiar como todo mundo te odeia. Sabe o que eu acho engraçado, Isabela? Que tenha caído na minha armadilha e que tenha acreditado em todas as minhas mentiras. Você é um... Opa, o que é isso? Fica calma. É tão bonita. Tão inteligente. Por que estragou a sua vida, Isabela? Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto